Um Conselho aos Cristãos Jovens, por James Russell Miller Você está apenas entrando, começando sua caminhada cristã. Você sentiu os impulsos do Espírito Santo em seu interior e se rendeu a eles. Você ouviu a voz mansa e delicada de Jesus te chamando, e se voltou para segui-lo. Vocês ouviram a doce oferta do amor divino, falando em meio às tristes cenas da noite da traição. Fazer isso em memória de mim. Em obediência a essa ordem, vocês estão se achegando à mesa sacramental. Desejo imprimir em vossa mente esta lição, que daqui por diante toda a sua vida cristã, consista simplesmente em lembrar e obedecer as palavras do Senhor Jesus. A cada dia, hora e momento, você ouvirá a mesma voz que primeiramente te chamou à existência, e que agora o chamou pela segunda vez, a vida. A vida espiritual, chamando você para novos deveres, para novos esforços e lutas, para realizações mais elevadas, para a vida mais nobre e mais semelhante a Cristo. Não pense que o trabalho está concluído. Ele apenas começou. Deus soprou o seu perdão sobre sobre sua vida passada, mas agora Ele te diz, vá e não peque mais. Ele acendeu dentro de você a faísca de seu espírito. Colocou uma semente da vida dEle dentro de sua alma, mas fará com que você cresça em toda a medida da estatura de Cristo. Ele infundiu em você um anseio por bondade e por beleza espiritual. Mas Ele irá levá-lo à plena realização de todos os doces pensamentos, esperanças e anseios que hoje ardem em seu coração. Ele te concedeu a experimentar o sabor das alegrias que brotam de um sentimento de de que seus pecados foram perdoados e da comunhão com Ele mesmo. Mas Deus te conduzirá para o outro lado da montanha, para mais e mais alto, até que você possa beber da fonte, na qual há plenitude de alegria e delícias para sempre. Ele imprimiu a própria imagem dEle em sua alma. Os traços são ainda muito fracos e tênues. Mas Ele te guiará pelos caminhos da santidade, até que eles estivessem purificados de todas as imperfeições, e brotassem e florescessem em toda a doçura da perfeição celestial, na completa e imaculada semelhança de seu querido Senhor. Sua nova vida é apenas como uma semente de mostarda, e deverá crescer até se tornar uma grande árvore, com raízes profundas, tronco alto, galhos bem frondosos e frutos ricos. Agora vocês são apenas bebês em Cristo, e se tornarão homens e mulheres fortes, com poderes nobres, beleza amadurecida e vidas marcadas por uma de utilidade abençoada. Todas essas coisas devem ser alcançadas. Todas essas alegrias devem ser experimentadas. Todas essas realizações sublimes devem ser obtidas, simplesmente por lembrar e obedecer as palavras do Senhor Jesus. Ele vai te chamar, e você deverá segui-lo. Ele vai chamar você para longe de tudo o que é errado, de toda a impureza, de todos os maus hábitos, de todo o pecado. Ele vai te chamar para a virtude, para a verdade, para o amar. Você deve ouvir sua terna voz tanto na escuridão como na luz, tanto na barulhenta tempestade de inverno, como na tranquila e silenciosa noite de verão. Às vezes, Ele te chama para onde as flores desabrocham e os pássaros cantam docemente. Outras vezes, para o deserto, onde não há beleza e nem voz de alegria. Ainda outras vezes, Ele te guiará suavemente pelas correntes dos ribeiros, sob a sombra de árvores perfumadas. Mas também te chamará para subir entre montanhas enevoadas ou atravessar as ondas tempestuosas em direção a praias desconhecidas. Mas vezes, Ele pode te chamar a se afastar daquilo que te dá prazer e te conduzir por caminhos espinhosos. Ele pode te dar deveres que parecem muito difíceis. Pode te chamar para o conflito, para aflição, para o leito de enfermidade, para caminhos obscurecidos pelas profundas sombras da diversidade. O que quero te dizer é que você sempre pode confiar nele. Você pode, com confiança, seguir para onde quer que Ele o guie. Você nunca precisa temer obedecê-lo, mesmo que como fez com Abraão. Deus te chame para trazer ao seu altar de sacrifício a sua mais querida e preciosa alegria. Ele nunca vai te chamar para andar por por qualquer caminho errado. Ele nunca exigirá um sacrifício que não resulte em uma bênção para sua alma. Ele sempre te conduzirá para cima, para a comunhão mais doce, a paz mais calma, a alegria mais profunda, a vida mais santa, a beleza mais justa, a maior força e a maior utilidade. Meu coração se internece por você com uma ternura e um amor que não posso expressar. E esses meus anseios por você não são apenas para que você seja salvo, mas para que a sua vida cristã seja bela e santa, para que você persevere perfeita e completamente em toda a vontade de Deus. Eu quero ver você elevar-se acima da massa comum de cristãos e brilhar com um brilho mais resplandecente. E não há como a sua vida ser tão bonita, tão bela, tão adorável, tão abençoada e cheia de bênçãos, como lembrando as palavras do Senhor Jesus, mantendo o coração cheio delas, alimentando-se com elas até que sua doçura preencha toda a sua alma e flua em cada palavra que você fala, em tudo o que faz e em todas as influências de sua vida. Em algum lugar eu ouvi essa pequena fábula. Alguém que estava cavando na terra encontrou um pedacinho de barro perfumado e o perguntou, de onde você veio? De onde você tirou sua fragância? Alguém me colocou dentro de uma rosa, disse o pedacinho de barro. Da mesma forma, a vida de alguém que sempre se lembra das palavras do Senhor Jesus será marcada pela fragância do céu, pois essas palavras são flores colhidas nos jardins celestiais e trazidas para a terra. E quem vive entre elas e continuamente respira seu doce aroma terá uma vida perfumada pelas fragâncias do céu. Alguém me colocou dentro de uma rosa, disse o pedacinho de barro. Da mesma forma, a vida que sempre se lembra das palavras do Senhor Jesus será atingida pela fragância do céu, pois essas palavras são flores reunidas nos jardins celestiais e trazidas para a terra. E quem vive entre eles e sempre respira sua doçura terá uma vida uma vida perfumada pelas fragâncias do céu.